Vamos iniciar o nosso simulado. Questão 1. Uma forma segura de um condutor agir ao se aproximar de um cruzamento é Letra A. Reduzir a velocidade. Letra B. Manter a mesma velocidade. Letra C. Parar o veículo. Letra D. Aumentar a velocidade. Veja a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A. Reduzir a velocidade. Questão 2. Uma pista de enrolamento com várias faixas de trânsito no mesmo sentido. Destina-se aos veículos de maior velocidade e ultrapassagem as faixas Letra A. Do centro. Letra B. Da direita. Letra C. Da esquerda. Letra D. Com circulação menor de veículos. E a alternativa correta é a letra. C. Da esquerda. A faixa da esquerda é para os veículos de maior velocidade e também para as ultrapassagens. Vamos à próxima questão. Questão 3. Para virar a esquerda em interseção de vias de sentido duplo de trânsito. No perímetro urbano, o condutor deverá. Letra A. Aproximar-se o máximo da margem direita da via. Letra B. Apenas reduzir a velocidade e entrar rapidamente. Letra C. Buzinar antes de efetuar a manobra. Letra D. Aproximar-se o máximo possível da linha divisória da pista. Letra D. Aproximar-se o máximo possível da linha divisória da pista. Letra D. Aproximar-se o máximo possível da linha divisória da linha divisória da linha divisória de trânsito. Ele está falando sobre vias de sentido duplo. Vamos à próxima questão. Questão 4. Em rodovias sem local apropriado para retorno ou para entrar à esquerda, o condutor deve aguardar a oportunidade para cruzar a pista parando o veículo. Letra A. Letra A. A esquerda da pista. Letra B. No acostamento. A direita. Letra C. No centro da pista. Na faixa divisória dos fluxos. Letra D. A direita da pista. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. No acostamento. A direita. Questão 5. Os veículos que desenvolvem velocidade menor em vias com duas ou mais faixas, sinalizadas para 80 km por hora, devem Letra A. Transitar na faixa da direita. Letra B. Aumentar a velocidade. Letra C. Transitar com pista alerta ligado. Letra D. Transitar na faixa da esquerda. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Transitar na faixa da direita. Questão 6. É a atitude do condutor defensivo quando ingerir bebida alcoólica. Letra A. Dirigir redobrando os cuidados. Letra B. Dirigir somente se estiver acompanhado. Letra C. Tomar banho bem frio ou molhar a cabeça para despertar antes de começar a dirigir. E letra D. Não dirigir o veículo pedindo a outro condutor habilitado que realize tal atitude. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Não dirigir o veículo pedindo a outro condutor habilitado que realize tal atitude. Questão 7. Qual a primeira atitude a ser tomada para auxiliar em caso de acidente? Letra A. Procurar um telefone e chamar o serviço médico especializado. Letra B. Remover a vítima. Letra C. Não sinalizar o local do acidente. Letra D. Movimentar o acidentado e aumentar seus ferimentos. Letra D. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Procurar um telefone e chamar o serviço médico especializado. Questão 8. O veículo automotor é um dos responsáveis pela destruição da camada de ozônio. Contribui para a poluição da atmosfera. Letra A. O atrito dos pneus com o solo. Letra B. Evaporação do combustível do tanque. Letra C. Sistema de descarga de efeito uso. Letra D. Todas as afirmativas acima estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Marca e letra D. Todas as afirmativas acima estão corretas. Tanto a letra A. O atrito dos pneus com o solo. Contribui para a poluição da atmosfera. A evaporação também do combustível do tanque. Também vai contribuir para a poluição da atmosfera. E o sistema de descarga de efeito uso também vai contribuir. Então, todas as afirmativas acima estão corretas. Vamos à próxima questão. Questão 9. Filtro sujo ou em mau estado, bem como a má regulagem do carburador ou injeção eletrônica, provocam queima imperfeita de combustível, causando letra A, aumento do consumo de combustível, letra B, circulação baixa do líquido de arrefecimento, letra C, desgastes prematuros das correias do motor, letra D, mal funcionamento do automático de partida. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, aumento do consumo de combustível. Questão 10. Qual elemento que interfere de forma ativa no trânsito? Letra A, o veículo. Letra B, o tempo. Letra C, a via. Letra D, o homem. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. D, o homem. O homem que é quem interfere de forma ativa. Questão 11. Diante da placa. Aqui temos a placa. E 24. Você entende que existe, letra A, uma passagem protegida elevada ou subterrânea para travessia da via por pedestre. Letra B, uma área sinalizada onde você pode estacionar seu veículo. Letra C, um posto de socorro médico junto ou próximo à via. Letra D, um aeroporto nas proximidades da via. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra A, uma passagem protegida elevada ou subterrânea para travessia da via por pedestre. Vamos à próxima questão. Questão 12. A placa. Ponto de parada indica o local para. Letra A, carga e descarga de mercadoria. Letra B, parada de veículos de autoridades. Letra C, estacionamento de táxi. Letra D, parada dos veículos de transporte escolar. Letra E, parada dos veículos de transporte coletivo ou individual de passageiros. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra E, parada dos veículos de transporte coletivo ou individual de passageiro. Questão 13. A placa que indica o local ou ponto de parada dos veículos de transporte coletivo ou individual de passageiro é Letra A, embarque e desembarque. Letra B, ponto de parada. Letra C, estacionamento regulamentado. Letra D, área de estacionamento. Letra E, educativa. Vejam a questão e alternativa correta é a letra. Letra B, marque a letra B, ponto de parada. Vamos à próxima questão. Questão 14. A finalidade dos marcos quilométricos é informar aos usuários da via sua letra A, distância do ponto mais próximo para abastecimento de seu veículo. Letra B, localização em termos de distância do serviço telefônico mais próximo. Letra C, localização em termos de distância em relação ao início da mesma. Letra D, localização em termos de distância do socorro médico mais próximo. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra C, marca a letra C, localização em termos de distância em relação ao início da mesma. Vamos à próxima questão. Questão 15. As placas de identificação de rodovias em forma de brasão e nas cores preta e branca são de Letra A, regulamentação. Letra B, educativas. Letra C, orientação. Letra D, advertência. E letra E, indicação. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra. Letra E, marque a letra E, indicação. Vamos à próxima questão. Questão 16. Uma placa adequativa é identificada pelas cores. Letra A, branca e azul em formato redondo. Letra B, branca e preta em formato retangular. Letra C, branca e verde em formato quadrado. Letra D, branca e amarela em formato retangular. E letra E, amarela e preta em formato retangular. Letra A, vejam a questão. A alternativa correta é a letra B. Marque a letra B, branca e preta, e o formato retangular. Questão 17. Diante da placa, aqui temos a placa. E 12. Você entende que, letra A, existe um aeroporto nas proximidades. Letra B, existe um local com estabelecimento onde você pode dormir. Letra C, na área sinalizada, você pode estacionar seu veículo. Letra D, encontrará um telefone à distância indicada na placa. E letra E, encontrará um restaurante adiante. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra D, marque a letra D. Encontrará um telefone à distância indicada na placa. Neste caso, a 1 quilômetro. Veja aqui, encontrará um telefone. Vamos à próxima questão. Questão 18. Diante da placa, aqui temos a placa. E 18. Você entende que, letra A, local permitido para estacionamento de trailer. Letra B, asilo para idosos nas proximidades. Letra C, local ou ponto de parada de veículos de transporte coletivo ou individual de passageiros. Letra D, aeroporto nas proximidades. E letra E, local com hotel. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra E, local com hotel. Vamos à próxima questão. Questão 19. Diante da placa, aqui temos a placa I-21. Você entende que, letra A, pode fazer a travessia com seu veículo utilizando balsa. Letra B, existe um aeroporto nas proximidades. Letra C, na área sinalizada você pode estacionar seu veículo. Letra D, existe uma passagem protegida, elevada ou subterrânea para travessia ou da via por pedestre. E a letra E, existe uma área inudável adiante. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra A, pode fazer a travessia com seu veículo utilizando balsa. Vamos à próxima questão. Questão 20. As placas que servem para indicar aos condutores e pedestres os locais onde os mesmos podem dispor dos serviços indicados são placas indicativas de serviços. Letra A, de apoio. Letra B, de ajuda. Letra C, complementares. Letra D, auxiliares. E letra E, obrigatórios. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D, auxiliares. Questão 21. A vítima que deverá receber os primeiros socorros é a que estiver. Letra A, com muitas fraturas. Letra B, gritando com muita dor. Letra C, sangrando muito. Letra D, respirando com muita dificuldade. Bejam a questão. Letra D, e a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D, respirando com muita dificuldade. Essa é a alternativa correta quando a vítima que deverá receber os primeiros socorros estiver respirando com muita dificuldade. Vamos à próxima questão. Questão 22. O melhor local no corpo para se verificar a pulsação é letra A, atrás do joelho. Letra B, no pé. Letra C, no pescoço. Letra D, na artéria pulmonar. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. No pescoço. Esse é o melhor local no corpo para verificar a pulsação. Vamos à próxima questão. Questão 23. Uma vítima estando com cinto de segurança e inconsciente dentro do veículo deve-se, em primeiro lugar, Letra A, retirar o cinto de segurança. Letra B, esperar que recobre a consciência. Letra C, sinalizar o local e chamar o resgate. Letra D, se for banco reclinável, incliná-lo o máximo possível. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Letra C, marca a letra C, sinalizar o local e chamar o resgate. Isso aí é que se deve-se em primeiro lugar. Quando a vítima, veja aqui, quando uma vítima está inconsciente dentro do veículo. Deve-se, em primeiro lugar, sinalizar o local e chamar o resgate. Vamos à próxima questão. Questão 24. Prevenir-se ao prestar socorro a alguém significa, letra A, evitar ser chamado como testemunha. Letra B, socorrer somente durante o dia. Letra C, usar uma luva em cima da outra. Dois pares. Letra D, evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Letra D, vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, marca a letra D, evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Isso aí é a alternativa correta quando é para prevenir-se. Quando for prestar um socorro a alguém, então tem que evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Vamos à próxima questão. Questão 25. Para transportar por meios próprios uma vítima que está gritando de dor. A atitude correta é... Letra A, acionar a buzina e dirigir em alta velocidade. Letra B, dirigir em baixa velocidade para não machucar a vítima. Letra C, imobilizar a vítima antes do transporte. E a letra D, jamais deitá-la, pois poderá desfalecer. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marque a letra C. Imobilizar a vítima antes do transporte. Essa é a alternativa correta quando a vítima está gritando de dor. A atitude correta é... Imobilizar a vítima antes do transporte. Vamos à próxima questão. Questão 26. O procedimento correto quando um motociclista está caído com o capacete na cabeça. E, letra A, remover o capacete se ele estiver consciente. Letra B, remover o capacete se ele estiver inconsciente. Letra C, ajudá-lo a erguer-se do chão. Letra D, sinalizar o local, chamar o resgate e verificar a respiração. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D, sinalizar o local, chamar o resgate e verificar a respiração. Essa é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 27. Quando uma vítima de acidente de trânsito estiver gritando com muita dor, deve-se... Letra A, fazer compressas geladas no local da dor. Letra B, fazer compressas quentes no local da dor. Letra C, esperar a chegada do resgate. Letra D, dar remédio para a dor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C, marca a letra C. Deve-se, quando a vítima estiver gritando com muita dor, esperar a chegada do resgate. Letra C. Vamos à próxima questão. Questão 28. O que se deve ser levado em consideração como prioridade ao socorrer corretamente uma vítima de acidente? Letra A, o sangramento das feridas. Letra B, uma possível fratura de osso. Letra C, uma possível parada cardíaca. Letra D, a obstrução das vias aéreas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D, marca a letra D. A obstrução das vias aéreas. Esse é que deve ser em primeiro lugar. Prioridade. Prioridade é em primeiro lugar. Vamos à próxima questão. Questão 29. Uma pessoa bateu a cabeça em acidente de carro. Perdiu a consciência e depois acordou dizendo que está bem. Como proceder? Letra A, levar ao hospital somente se precisar de curativo. Letra B, não há necessidade de ir ao hospital, pois ela está bem. Letra C, deve-se sempre levar a pessoa ao hospital. E a letra D, deixar que fique acordada durante 24 horas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Deve-se sempre levar a pessoa ao hospital. Essa é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 30. Com uma pessoa atropelada numa via, a atitude correta será... Letra A, remover a pessoa para a calçada. Letra B, anotar a placa do carro. Letra C, sinalizar o local e chamar o resgate. Letra D, chamar algum parente da vítima. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, marca a letra C, sinalizar o local e chamar o resgate. Sempre. Isso é em primeiro lugar. É a atitude correta com uma pessoa atropelada numa via. Vamos à próxima questão. Letra A, retirar o objeto e comprimir o local com pano. Letra B, só retirar o objeto se estiver causando dor. Letra C, verificar a respiração e não tentar remover o corpo estranho. Letra D, retirar imediatamente o corpo estranho. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, marque a letra C, verificar a respiração e não tentar remover o corpo estranho. Essa é a alternativa correta. Quando um objeto estiver encravado no corpo da vítima. Um objeto, lembre-se, um objeto estiver encravado. Não se deve retirar o corpo estranho, mas deve-se verificar a respiração. Vamos à próxima questão. Questão 32. Em caso de acidentes, é obrigação de todos. Letra A, socorrer a vítima imediatamente. Letra B, prestar auxílio desde que não corra risco pessoal. Letra C, prestar auxílio mesmo com risco pessoal. Letra D, socorrer apenas para quem causou o acidente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Prestar auxílio desde que não corra risco pessoal. Isso é em caso de acidente. É a obrigação do condutor de veículos. E de todos também. Não só do condutor de veículos, mas de todos. Vamos à próxima questão. Questão 33. Se uma vítima de acidente pedir água para beber, deve-se... Letra A, recusar seu pedido. Letra B, dar um copo no máximo. Letra C, mantê-la com leite e líquidos adocicados. Letra D, deixar de tomar o que quiser. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A, é recusar seu pedido. Se ele pedir água, seu acidentado pedir água, é recusar. Não se deve dar bebida nenhuma. Vamos à próxima questão. Questão 34. Se uma vítima de trânsito apresentar um pedaço de vidro no olho, antes de removê-la, o procedimento correto será... Letra A, pingar colírio anestésico. Letra B, lavar com água gelada. Letra C, cobrir o ferimento e fechar o outro olho. Letra D, retirar o vidro com uma pinça. Letra D, vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Cobrir o ferimento e fechar o outro olho. Essa é a alternativa correta. Quando uma vítima apresentar um pedaço de vidro ou de um corpo estranho no olho. Vamos à próxima questão. Questão 35. Um acidente ocorrendo sangramento ambulante. O cuidado indicado é... Letra D, deixar o sangramento parar sozinho. Letra B, fazer bastante... Perdão, jogar bastante água oxigenada. Letra C, garrotear. E letra D, fazer compressão no local do sangramento. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. D, marca a letra D, fazer compressão no local do sangramento. Questão 36. Sob certas condições, o condutor pode perder o controle de seu carro por efeito da força centrífuga. É efeito da força centrífuga. Letra A, deslocamento do veículo para o lado interno da curva. Letra B, perda de aderência momentânea dos pneus ao passar sobre superfícies rugosas. Letra C, deslocamento do veículo para o lado externo da curva. Letra D, falta de estabilidade provocada por pneus com calibragem acima da recomendação do fabricante. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C, deslocamento do veículo para o lado externo da curva. Veja que é o lado externo, é para fora. Cuidado não marcar aqui do lado interno. Quando fala para o lado interno, é como se fosse para dentro da via, mas não é. É, deslocamento do veículo para o lado externo da curva. Estamos falando sobre o efeito da força centrífuga. Vamos à próxima questão. Questão 37, dentre as afirmações abaixo, representa uma atitude de direção segura. Letra A, veículos são proibidos de trafegar sobre a calçada, exceto para acesso aos lotes lindeiros. E, neste caso, tem preferência. Letra B, veículos são proibidos de trafegar sobre a calçada, mas podem estacionar sobre a calçada, caso a via seja muito estreita, desde que sobre espaço para passagem de pedestre. Letra C, ao se aproximar de um cruzamento, deve-se reduzir a velocidade, independentemente da sinalização de regulamentação. E a letra D, a sinalização de trânsito, em geral, é destinada aos condutores menos hábeis. Os mais experientes e habilidosos não precisam dar atenção a todos os tipos de sinalizações. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. Essa é a alternativa correta. Ao se aproximar de um cruzamento, deve-se reduzir a velocidade, independentemente da sinalização de regulamentação. Essa é a atitude correta e segura. Chama direção segura. Vamos à próxima questão. Questão 38. Letra B, manter distância compatível e segura. Essa é a alternativa correta. A fim de se evitar uma colisão na traseira com o veículo que está na frete. Vamos à próxima questão. Questão 39. Em relação aos riscos de acidente do trânsito, é correto afirmar que... Letra A, ocorrências trágicas. Letra B, quando previsíveis são evitáveis. Letra B, revisar e aperfeiçoar os conhecimentos sobre a técnica de dirigir são conselhos que devem ser direcionados. Letra C, situações de tráfego denso, horário de pico. Letra D, são seguras para os usuários das vias, devido a baixas velocidades. Letra D, está atento, não garante ao condutor a possibilidade de observar situações de riscos ao volante. A alternativa correta é a letra A, ocorrências trágicas, quando previsíveis são evitáveis. Essa é a alternativa correta. Letra D, em relação a riscos de acidente no trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 40. Analise as afirmativas abaixo. A primeira, os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos veículos menores. Segunda, a legislação de trânsito recomenda o uso das luzes baixas dos faróis do veículo durante o dia nas rodovias. Terceiro, a ultrapassagem em pontes e em vias de pista única é com duplo sentido de circulação e com duplo sentido de circulação é permitida. É correto que se afirma em... Letra A, primeiro, segundo e terceiro. Letra B, primeiro apenas. Letra C, segundo apenas. E letra D, primeiro e segundo apenas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, primeiro e segundo apenas. Então, os ites corretos, as afirmativas corretas são a primeira, os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos veículos menores. Está correto. E a segunda, a legislação de trânsito recomenda o uso das luzes baixas dos faróis do veículo durante o dia nas rodovias. Também está correto. Só a terceira é a que está errada. Não é permitido assim, aqui no caso. Ultrapassagem em pontes. Em pontes nenhuma. Questão 1 Em uma parada cardíaca e respiratória, a vítima Letra A Apresenta ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos Letra B Conversa com naturalidade, mas ofegantemente Letra C Está consciente, mas se debate Letra D Está sempre consciente e apresentando batimentos cardíacos Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A Apresenta ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos Essa é a alternativa correta em uma parada cardíaco-respiratória Vamos à próxima questão Questão 2 Para realizar reanimação cardiopulmonar Deve-se Letra A Colocar a vítima com as costas ao chão Liberar vias respiratórias Realizar respiração certifica e compressões ao tórax Letra B Transportar a vítima antes de qualquer ação Letra C De manter a vítima deitada de lado E aguardar o socorro profissional E a letra D Colocar a vítima de bruxos e massagear as costas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A Colocar a vítima com as costas no chão Ao chão Liberar vias respiratórias Realizar respiração certifica e compressões ao tórax Essa é a alternativa correta Veja que é a alternativa mais completa Das 4 Ela é a mais completa No caso de alguma dúvida De marcar uma alternativa Se ela estiver se repetindo Às vezes se repetindo Como está aqui se repetindo Nessas alternativas Então marque a alternativa mais completa Vamos à próxima questão Questão 3 A omissão de socorro nos acidentes nas estradas Letra A Se estiver com pressa, siga em frente O socorro logo chegará Letra B Além de ser uma irresponsabilidade É crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro Letra C Se o seu veículo estiver transportando criança Você não deve socorrer E a letra D Se não foi você o causador Não precisa ajudar Pois você não é responsável Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra B Além de ser uma irresponsabilidade É crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro Isso aqui na omissão De socorro Nos acidentes nas estradas Vamos à próxima questão Questão 4 Os princípios básicos de prevenção de acidentes são Letra A Imprudência ao volante Letra B Transitar E O programar Letra C Vê pensar e agir E letra D Conhecimento básico de trânsito Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C Vê pensar e agir São os princípios básicos da prevenção de acidentes Vamos à próxima questão Questão 5 Ao prestar atendimento às vítimas que se encontram em estado de choque É correto? Letra A Retirar da boca da vítima objetos, dentaduras, pontes, aparelhos dentais, etc Letra B Manter a vítima em pé Para não perder o controle da situação Letra C Se a vítima estiver tendo vômito Manter a cabeça da mesma para cima Letra D Fazer massagem cardíaca Vejam a questão A alternativa correta é a letra Letra A Retirar da boca da vítima objetos, dentaduras, pontes, aparelhos dentais, etc Essa é a alternativa correta Ao prestar um atendimento às vítimas que se encontram em estado de choque Estado de choque Vamos à próxima questão Questão 6 Em determinado ponto de sua viagem Um motorista prepara-se Depara-se Depara-se Perdão Depara-se com uma capotagem Que acabará de acontecer Que acabará de acontecer Neste caso deve-se Primeiro Garantir os itens básicos em relação à segurança e solicitar o socorro Segundo Remover a vítima do veículo Terceiro Informar Ouvir Aceitar E ser solidário Com a vítima É correto Que consta em Letra A Primeiro E terceiro Letra B Primeiro E segundo Letra C Primeiro Segundo E terceiro E letra D Segundo E terceiro A alternativa correta é a letra Letra A Marca a letra A Primeiro E terceiro Primeiro Está correto Garantir os itens básicos em relação à segurança e solicitar socorro Está correto A segunda está errada Remover as vítimas do veículo está errado Não devemos remover as vítimas do veículo Agora a terceira está correta Informar Ouvir Aceitar E ser solidário Com a vítima Está correto Vamos à próxima questão Questão 7 Um motociclista sofre um acidente Em uma via urbana Ao tentar ultrapassar pela direita Um caminhão Em uma curva Enquanto espera-se socorro O motorista do caminhão deve Primeiro Evitar Movimentar a vítima Segundo Retirar o capacete da vítima Terceiro Retirar a vítima da pista Colocando-a Na calçada É correto Que consta apenas em Letra A Primeiro E segundo Letra B Segundo E terceiro Letra C Primeiro E letra D Segundo Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra C Primeiro Somente É correto O primeiro item Evitar Movimentar a vítima Está correto Agora retirar O capacete da vítima É incorreto Não se deve retirar O capacete Nem também retirar A vítima da pista Colocando-o na calçada Está incorreto Aqui Vamos à próxima Questão Questão Oito Ao cair da bicicleta Um ciclista Sem capacete Bate a cabeça No degrau Entre a calçada E o asfalto O atendimento Mais adequado De primeiros Socorros A vítima Com suspeita De fratura Na coluna Vertebral Do pescoço É Letra A Jamais movimentar A vítima E chamar Socorro Médico Letra B Deitá-lo De barriga Para baixo Letra C Deitá-lo De lado E a letra D Deitá-lo De costa Com a cabeça De lado Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Jamais movimentar A vítima E chamar Socorro Médico Essa é a alternativa Correta Da questão 8 Que fala Ao cair Da bicicleta Um ciclista Sem capacete Bate A cabeça No degrau Entre a calçada E o asfalto Aí fala Que o atendimento Mais adequado O atendimento Mais adequado De primeiros Socorros A vítima Com suspeita De fratura Na coluna Vertebral E do pescoço É Letra A É a correta Vamos A próxima Questão Questão 9 Devido A tempestade Os cabos elétricos Se romperam E estão Sobre um carro Com três passageiros Nesta situação O método Indicado É Letra A Solicitar Ajuda De outros Motoristas Para retirada Do passageiro Letra B Retirar Os passageiros Após afastar Os cabos Com um cano De ferro Letra C De orientar Os passageiros Para que permaneçam No interior Do carro E a letra D Retirar os cabos Enquanto se aguarda O resgate Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra C Orientar Os passageiros Para que permaneçam No interior Do carro Essa é a alternativa Correta Para evitar Problemas Com os passageiros Problemas de choque Elétrico Vamos à próxima Questão Questão 10 São situações De emergência Que interferem Nas funções vitais Exceto Letra A Falta de respiração Letra B Falta de circulação Letra C Hemorragias graves Letra D Fratura Fechada De braça Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra D Marca a letra D Fratura Fechada De braça Essa É a única Que não é Uma situação De emergência Que interfere Nas funções vitais Quando eu falei Exceto Fala-se que Tem que marcar Alternativa Incorreta Então A primeira Aqui Está correta Falta de respiração Letra B Falta de circulação Também está correta Letra C Hemorragias graves Também está correta Interferem Todas elas Interferem Nas funções vitais Questão 11 Diante da placa Aqui temos a placa E 24 Você entende Que existe Letra A Uma passagem Protegida Elevada Ou subterrânea Para Travessia Da via Por pedestre Letra B Uma área Sinalizada Onde você Pode estacionar Seu veículo Letra C Um posto De socorro Médico Junto Ou próxima Via Letra D Um aeroporto Nas proximidades Da via Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta É a letra Letra A Uma passagem Protegida Elevada Ou subterrânea Para Travessia Da via Por pedestre Vamos a próxima Questão Questão 12 A placa Ponto de parada Indica o local Para Letra A Carga e descarga De mercadoria Letra B Parada de veículos De autoridades Letra C Estacionamento De táxi Letra D Parada dos veículos De transporte Escolar Letra E Parada dos veículos De transporte Coletivo Ou individual De passageiros Vejam a questão A alternativa Correta É a letra Letra E Parada dos veículos De transporte Coletivo Ou individual De passageiros Questão 13 A placa Que indica o local Ou ponto de parada Dos veículos De transporte Coletivo Ou individual De passageiros É Letra A Embarque Desembarque Letra B Ponto de parada Letra C Estacionamento Regulamentado Letra D Área de estacionamento Letra E Educativa Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra B Marque a letra B Ponto de parada Vamos à próxima questão Questão 14 A finalidade dos marcos quilométricos É informar aos usuários da via sua Letra A Distância do ponto mais próximo para abastecimento de seu veículo Letra B Localização em termos de distância Do serviço telefônico mais próximo Letra C Localização em termos de distância Em relação ao início da mesma Letra D Localização em termos de distância Do socorro médico mais próximo Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra C Marque a letra C Localização em termos de distância Em relação ao início da mesma Vamos à próxima questão Questão 15 As placas de identificação de rodovias Em forma de vibração E nas cores preta e branca São de Letra A Regulamentação Letra B Educativas Letra C Orientação Letra D Advertência E letra E Indicação Vejam a questão É a alternativa Correta e a letra Letra E Marque a letra E Indicação Vamos à próxima questão Questão 16 A alternativa Correta é a letra B Marque a letra B Branca e preta E o formato retangular Questão 17 Diante da placa Aqui temos a placa E 12 Você entende que Letra A Existe um aeroporto Nas proximidades Letra B Existe um local Com estabelecimento Onde você pode dormir Letra C Na área sinalizada Você pode estacionar Seu veículo Letra D Encontrará um telefone A distância Indicando Indicada na placa E letra E Encontrará um restaurante Adiante Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta é a letra Letra D Marque a letra D Encontrará Um telefone A distância Indicado na placa Neste caso A 1 km Veja aqui Encontrará Um telefone Vamos à próxima questão Questão 18 Diante da placa Aqui temos a placa E desútil Você entende que A Letra A Local permitido Para estacionamento De trailer Letra B Asilo para idosos Nas proximidades Letra C Local Ou ponto de parada De veículos De transporte coletivo Ou individual De passageiros Letra D Aeroporto Nas proximidades E letra E Local com hotel Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta é a letra Letra E Local com hotel Vamos à próxima questão Questão 19 Diante da placa Aqui temos a placa I-21 Você entende que Letra A Pode fazer a travessia Com seu veículo Utilizando balsa Letra B Existe um aeroporto Nas proximidades Letra C Na área sinalizada Você pode estacionar Seu veículo Letra D Existe uma passagem Protegida Elevada Ou subterrânea Para a travessia Ou da via Por pedestre E a letra E Existe uma área Inundável Adiante Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta é a letra Letra A Pode fazer a travessia Com seu veículo Utilizando balsa Vamos à próxima questão Questão 20 As placas que servem Para indicar Aos condutores E pedestres Os locais Onde os mesmos Podem dispor Dos serviços Indicados São placas Indicativas De serviços Letra A De apoio Letra B De ajuda Letra C Complementares Letra D Auxiliares E letra E Obrigatórios Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra D Marca a letra D Auxiliares Questão 21 Um dos cuidados Que se deve ter Periodicamente Com o veículo É Letra A Verificar a água Do sistema de freios Letra B Lavar os tapetes Para evitar ferrugem Letra C Trocar a água Do radiador Mensalmente Letra D Lavar os pneus Evitando derrapagens E letra E Verificar o nível Do óleo Do motor Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra E Verificar o nível Do óleo Do motor Vejam quando fala Periodicamente Isso aí É um dos cuidados Com o veículo É verificar o nível Do óleo Do motor Vamos à próxima questão Questão 22 O fluido de freio Deve ser trocado Letra A A cada 3 mil km Letra B Conforme a recomendação Do fabricante Letra C A cada 5 mil km Letra D Só quando houver vazamento Letra E Quando ao frear O sistema Emitir um ruído Vejam a questão A alternativa Correta é a letra B Marca a letra B Conforme Recomendação Do fabricante Então O fluido Do freio Deve ser trocado Vamos à próxima questão Questão 23 A finalidade Do óleo Lubrificante Do motor É Letra A Aumentar o atrito Entre as peças Letra B Aqui C Mais o motor Letra C Reduzir o atrito Entre as peças Letra D Refrigerar O motor E letra E Melhorar A sua potência Vejam a questão A alternativa Correta É a letra C Marca a letra C É Reduzir o atrito Entre as peças É a finalidade Do óleo Lubrificante Do motor Vamos à próxima questão Questão 24 Caso o filtro De ar A seco Esteja muito sujo Deve-se Letra A Lavá-lo com álcool Letra B Trocá-lo Letra C Limpá-lo com ar Comprimido Letra D Lavá-lo com água Destilada E letra E Mergulhá-lo Em um banho De óleo E a alternativa Correta É a letra B Marca a letra B Trocá-lo Vamos à próxima questão Questão 25 Ao utilizar um veículo com motor ainda frio deve-se Letra A Aguardar a temperatura ideal dos pneus antes de sair Letra B Aguardar a temperatura ideal do motor antes de sair Letra C Acelerar bastante para atingir a temperatura ideal Letra D Evitar aceleração bruscas Letra E Dar a partida mais lentamente Veja uma questão E a alternativa correta é a letra Letra D Marca a letra D É evitar acelerações bruscas Isso quando utilizar o veículo com motor ainda frio Então deve-se evitar acelerações bruscas Vamos à próxima questão Questão 26 Em relação aos pneus do veículo deve-se Letra A Fazer o dízio somente quando trocá-los Letra B Andar somente no asfalto Letra C Calibrá-los de acordo com as orientações do fabricante Letra D Lavá-los periodicamente para evitar derrapagem Letra E Calibrá-los a cada 5 mil quilômetros Veja uma questão E a alternativa correta é a letra Letra C Marca a letra C Calibrá-los de acordo com as orientações do fabricante Vamos à próxima questão Questão 27 Para prolongar a vida útil dos pneus deve-se Letra A Calibrá-los a cada 5 mil quilômetros Letra B Acelerar rápido em cada saída Letra C Aquecê-los sempre antes de sair Letra D Retardar as esfriadas Letra E Fazer rodízio periodicamente e mantê-los alinhados e balanceados Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra E Fazer rodízio periodicamente e mantê-los alinhados e balanceados Isso para prolongar a vida útil dos pneus Vamos à próxima questão Questão 28 A baixa calibragem dos pneus pode causar Letra A Aumento da vida útil dos pneus Letra B Facilidade no giro do volante Letra C Perda do balanceamento correto Letra D Maior desgaste Letra E Maior conforto aos ocupantes do veículo Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D Marca a letra D Maior desgaste Isso Referente a baixa calibragem dos pneus Pode causar maior desgaste Vamos à próxima Próxima questão Questão 29 Tendo verificado que é necessário completar o nível de água da bateria De seu veículo Você coloca Letra A Solução para baterias Letra B Água oxigenada Letra C Água destilada Letra D Água boricada Letra E Aditivo especial Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C Marca a letra C Água destilada Vamos à próxima questão Questão 30 O nível de água da bateria do seu veículo Está baixo Para completá-lo Você coloca água Letra A Em alguns polos De forma alternada Letra B Apenas nos polos Das extremidades da bateria Letra C Nos polos de cada elemento da bateria Sem que transbordem Letra D Nos polos de cada elemento da bateria Até que transbordem E letra E Em volta da bateria Vejam a questão É a alternativa correta é a letra Letra C Marca a letra C Nos polos de cada elemento da bateria Sem que transbordem Música 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 Obrigado.